essa semana que não acaba não acaba nunca esse boleto aí ó rapaziada tá aí a carreta do homem do Dada você tá doido o bagulho é diferenciado a gente tá com as bolsas murcha ó mochinha mesmo que isso que o bagulho não tá encostando no chão vai dar uma ligada nisso aí o troço ficou desumando e vai rolar grau hoje você tá doido nós temos empenhados esse jeito de lavar todo esse baú hoje nós vamos lavar o chassi terminar de pular as rodas da carreta dele do cavalo eu queria ver se dava uma pegada no meu barulho hoje também lavar a gabina lavar o patrão que lava o baú inteiro também esfregar esse baú inteiro eu não queria eu queria deixar assim ó porque ele destaca mais o perfil do baú né mas daí eu vou pegar a máquina ali que tá ali e vou me atracar nesse perfil tanque roda também para deixar no jeito lavar tudo bem lavadinho pegar um produtinho que legal aqui ó tudo bem certinho para deixar no zero da bodega você tá doido o titilinho tá agarrado na bituda aqui ó fazendo polimento no tanque o titilinho polimento é nós mesmo o próprio original aí ó é o espelho é você tá doido jovem eu tenho que fazer né é é para as menininhas virem aqui fazer maquiagem né você lembra mais ou menos isso é ali ó você tá doido cara a moleta você é bonito assim hoje tu acordou só hoje hoje tu acordou maravilhoso olha o carro de manobra dos homens e aqui é o paizão que faz tudo acontecer ó aí que faz os troços acontecer dá um fritão gente nem sabe vamos dá-lhe um fritão que você manda quem manda é nossa tem que ter uma camona tem que ter condicionado uma nova tá tirando ó a mãe só sabe até sozinho pressão pressão junto pressão junto o daryl puleu tem volta puleu o tanque de essas duas partes e a roda da frente e depois nós segurar no baú dele a sair a amazoness também um presente ó meio do abençoado que ele me comprou e meia de gente atoa e aí 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 Vamos gravar os outros, viado. Olha lá, olha que coisa mais linda. Qual que é o plano hoje? O plano é enlouquecer. A babauca, o hiperfilo. É o que eu falei. Aparecer na Globo. Aparecer na Globo. Ai, ai, ai. Ô, maleta, tira aí pra me encostar o meu. Então vamos. Trato. É, guris, isso. A papadura é doce, mas não é mole, não. Aí, espregui um baú todo desse lado. Eu e o dadá. Depois da noite eu vou polir os perfil, as rodas e o tempo. A cara, desanimada. É. Tem que grudar no dele ainda hoje. Você tá doido. Aí já deu uma clareada, né? Olha aí a portinha traseira. Aí. Tava muito encardido. Sua, doido. O Renan veio aí olhar nós só, né? Só veio olhar também, né? Ajudar não quer, né? Sua, louco, né? Olha aí. Espera aí. Agora tem que polir bem o perfil pra destacar. Ficou meio parecido agora. Eu gosto de deixar o baúzinho por causa disso, ó. Você destaca bem o perfil, ó. Mas tá bom. Novo pretinho, Diogo, vermelho? É, você não viu que lá os caras... Agora não é mais incolor do que o que o cara tá usando. É... É vermelho, né? Pesão, piada. Gostei. Boa beleza. Você tem certeza que você quer lavar o teu hoje? Absoluta, fala. Olha lá. Sim, vai que tem som amanhã. É, não, vamos lavar hoje. Oxi. Não tem pra... Não, mas o teu é facinho, então não precisa fazer força. É só... Não dá nem de botar a escada no teu, né? Só no esfregão e no paninho. Mas vai ficar massinha, jovem. Olha lá. É. Nossa, olha lá o brilho explicou que ele tem aqui de trás, ó. De cima. Você tá doido. Foi eu que poliei, hein, né? Temos virado no espolidor, né? Aí. O brilho disso. É um espelho, cara. Tu é doido, né? Ficou top, ficou top. Top, top, top. O Giklin tá agarrado na bicuda. Não desistiu ainda, Giklin. Assim vai ficar um espelho, né? Aí. Você tá doido, né? Nem tu tá acreditando, né? Não. E lixa, e lixa, e massa, e lixa, e poliei. Tudo. E ó. Depois os caras botam o preço e acham caro, né? Mas não é fácil, né? Não, né? É. E não pode ter preguiça, né? Senão não dá conta, né? Se tiver preguiça, começa e não termina o trampo, né? O balde zero. Tô tendo laru isso. É? Tadinha botando barro. Aí, ó. E aí. E aí. E aí. E aí aguenta. Porque fez o baú todo, Dariel. E aí. Ah, olha isso aqui. Olha só um espelho, velho. Você tá doido? Mas agora depois pra manter é mais fácil que o baú, né? É, né? É, né? É só uma máxima pra... Aí, nota isso aí, né? Passa o disco já era. Por isso que tá dando tanto trabalho, né? Sem inox, né? Pode pegar tudo cheio. Pois é, eu vi. Aí fica pesão o bagulho, né? Tu é doido. Digo que limpa o alimentos. Como é que é? Campo Largo? Campo Largo Paraná, ó. Quem quiser... Quem quiser é só chamar. Ele vai no teu barracão, vai onde estiver. Se tiver energia, vai, né? O teu pão tora, né? Você tá doido. O melhor do Curitiba e região. Assina um baixo. Porque olha lá. Vistei. Você tá doido. Tá uma bobada. Tá uma bobada. Tu é doido, né? Ó, vai respingar barro lá, ó. A água escorre pra baixo. Vamos. Vamos. A água escorre pra baixo.